E a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, o Jornal da Onda começará uma série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito das cidades aqui da nossa região. As regras e as datas de todas as entrevistas foram definidas em reunião e em acordo com todos os candidatos ou seus respectivos representantes. Todas as reuniões aconteceram aqui na emissora, aqui na Onda Oeste Multiplataforma. As sabatinas serão realizadas sempre às 8h30 da manhã durante o Jornal da Onda e serão entrevistas ao vivo. No dia 16, próximo à segunda-feira, quem abre essa sabatina é o candidato a prefeito de Piuí, José Garcia da Silva, o Zé Grenin, do Partido Democracia e Cristã. Na terça-feira, dia 17, é a vez do atual prefeito de Piuí, candidato à reeleição, Dr. Paulo César Vaz, do PSD. Bem, já no dia 19 de setembro, quinta-feira, o entrevistado aqui no Jornal da Onda será o candidato a prefeito de São Roque de Minas, Belchior do Seis Faria, o Brechinha, que é do Partido União Brasil. Na sexta-feira, dia 20 de setembro, o sabatinado será o atual prefeito e candidato à reeleição, Onésio de Oliveira Andrade, do PSD. Bem, as entrevistas com os candidatos a prefeito de Capitólio serão nos dias 23, 24 e 25 de setembro. No dia 23, o atual prefeito e candidato à reeleição, Cristiano Geral da Silva, Cristiano Gerardão, do PL, será o nosso convidado. Já no dia 24, será a vez do Antônio Carlos de Mello, maçareco, do Partido Republicano, ser sabatinado. E no dia 25, quem será sabatinado ao vivo aqui no Jornal da Onda será o candidato José Eduardo Terra Valori, Zé Eduardo do PT. Bem, em Doresópolis, infelizmente, não haverá sabatina com nenhum dos candidatos. A reunião com os dois pleiteantes ao cargo de prefeito, Patrese da Costa Pereira, do PSD, e Valdir da Costa Lopes, do Solidariedade, para definir as datas e as regras das entrevistas, estava marcada para acontecer na última sexta-feira. No entanto, nenhum deles compareceu à reunião e nem enviou representantes ou deram justificativas para as ausências. Em relação à cidade de Vargem Bonita, a sabatina com o candidato a prefeito José Garcia Faria, do PSDB, será na sexta-feira, dia 27 de setembro. No dia 26, seria a vez do candidato Pedro Rodrigues das Neves, do MDB. No entanto, na última sexta-feira, Pedro Neves, o seu candidato a vice-prefeito, Marlon José Rezende, do MDB, tiveram suas candidaturas impugnadas. A decisão é de primeira instância e cabe recurso. Bem, o juiz eleitoral da ducentésima, vigésima zona eleitoral, doutor César Rodrigo Iotti, foi quem proferiu a decisão que impugnou não apenas os candidatos a prefeito e vice, mas todo o partido MDB lá de Vargem Bonita e os vereadores que compunham a chapa. Quem entrou com o pedido de impugnação foi a coligação Todos os Unidos por Vargem Bonita, do candidato a prefeito José Garcia de Faria, alegando ilegitimidade nos registros de candidatura, apontando indícios de fraude nas atas e irregularidades na convenção partidária. O Ministério Público manifestou-se favorável à impugnação. Agora são 8 horas e 44 minutos e com o objetivo de ajudar a você escolher o melhor representante para a sua cidade nos próximos quatro anos, a Onda Oeste Multiplataforma realizará também debates com os candidatos a prefeito de Piuí e de Capitólio. Na quinta-feira, dia 26 de setembro, será a vez do debate entre os candidatos a prefeito Zé Grimin e Dr. Paulo. O debate será às 8 horas da noite. Já o debate entre os candidatos a prefeito de Capitólio, Cristiano, Gerardão, Massareco e Zé Eduardo, será no domingo, dia 29 de setembro, às 7 horas da noite. Bem, os dois debates serão realizados aqui nos estúdios da Onda Oeste Multiplataforma e será transmitido tanto no rádio, através do FM 100,3, quanto em nossas redes sociais Facebook e YouTube, no site, e também será televisionado para mais de 74 operadoras em todo o Brasil, através da Link TV.